Obrigado De nada Vai lá pro seu trabalho Salve, salve rapaziada, eu sou Chorão Chaly Brau Mandar uma alô pra galera do Rock Gold de Terezinha Foi muito legal o show aqui, espero voltar mais vezes aqui Galera, aqui é Rock and Roll pra caramba, valeu? Valeu! Skateboard na veia